Fala galera, tudo bem com vocês? Comprometido, nós vamos começar agora o nosso curso Quarentena 2, um curso gratuito e um curso bastante esperado com uma dinâmica um pouquinho diferente do curso anterior. Caso você já esteja muito ansioso para começar, eu recomendo primeiro que você dê uma olhada no nosso menu, porque esse vídeo ficará um pouco longo, então você pode navegar por esses tempos e esses conteúdos que aparecem aqui ao lado. Você já sabe que os nossos cursos acabam sendo um atalho muito conveniente, diga-se passagem, entre a sua preparação e a sua aprovação. Constantemente nós estamos divulgando entrevistas, orientações e dicas sobre como preparar-se melhor para concursos. Acreditamos, claro, numa preparação baseada na excelência, baseada na ética, no compromisso com o aluno e na conversa com o aluno. E sempre que podemos, nós mostramos as evidências. Por isso também quero um acordo com você. Entra no nosso curso de quarentena, esse Quarentena 2, preparado com tanto carinho. Ajude a divulgar, ajude a construir também, porque o Psicologia Nova também faz parte de você. Galera, esse curso Quarentena 2 é inédito, é novo e vai propiciar para vocês uma experiência exclusiva de resolução de provas. São 20 provas de 20 bancas diferentes, com 5 dos melhores professores do Brasil resolvendo de graça essas provas. E eu não poderia deixar de falar também que essa é uma excelente oportunidade de vocês conhecerem todo o nosso cast de professores. professores do Sul, do Sudeste, do Hugo é da onde? Gente, não sei de onde é que o Hugo é, mas enfim. Professores do Brasil inteiro aprovados, com experiência em concursos e mandando muito bem nos seus cursos preparatórios. Claro, se vocês quiserem conhecer os outros cursos dos professores e até meus outros cursos, entrem no nosso site, porque constantemente nós estamos alimentando ali com muita boa informação para ser, claro, um curso de saída. Não é aquele curso do povão, bagunça, bonitinho, vamos fazer maternagem, que fofo e tal. É um curso para aprovar. Então nós vamos ter provas de bancas muito boas e provas de bancas muito ruins. A dinâmica também será diferente, por quê? E aqui nós temos que falar da Covid-19. Olha só, não é segredo para ninguém que os casos têm aumentado. ao longo dos últimos dias. E nós acreditamos que isso vai continuar acontecendo, infelizmente, ao longo das próximas semanas. Então nós queremos de verdade estimular que vocês fiquem em casa. Por isso, nós organizamos uma dinâmica um pouco diferente. Ah, Alisson, onde é que você está tirando esses dados todos? Você está inventando da cabeça? Sei lá, você está falando isso porque você é contra o governo, a favor do governo, porque torce para o Flamengo, para o Vasco, para o Botafogo, não. Então, onde é que você está tirando esses dados, Alisson? Fala para mim. Bom, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, você vai ver que aqui embaixo eu coloco os links desses dados que eu estou apresentando. De verdade, eu quero que vocês entrem nos sites aqui embaixo, são gratuitos, com informações mundiais, para você ter a sua própria opinião. Tranquilo? Ah, professor, eu não consegui assistir o último curso, o curso de quarentena. Não tem problema se os problemas se acabaram. Eu quero que você entenda o seguinte, você perdeu de verdade o curso quarentena 1 e eu não quero que você perca o quarentena 2. Em alguns grupos nós tivemos alguns problemas com isso, os alunos reclamaram, alguns raros. Ah, professor, devia ter aumentado o prazo e tal. Pois é, mas nós prometemos e nós temos que cumprir. Nós fazemos o máximo para manter sempre a nossa palavra. A ideia aqui é a seguinte, eu vou ser bem honesto com você, torne esse curso prioridade do seu dia. Se você fizer isso, talvez você tenha uma chance real de chegar até o final. Combinado? Professor, e o certificado? Se você não assistir a mais 70% do nosso curso, da nossa carga horária, você não vai ter direito a certificado. Isso é óbvio. Então, por favor, saiamos da obviedade, porque o nosso curso é para profissionais, para pessoas adultas que de verdade querem mudar a própria história. E aí nós pensamos numa dinâmica um pouquinho diferente. Se o nosso objetivo é fazer com que os nossos alunos fiquem em casa, por que não, então, oferecer conteúdos diários que, no dia seguinte, sejam retirados do ar? E é o que nós vamos fazer. Então, presta muita atenção na dinâmica do nosso trabalho. Olha só, primeiro eu quero que você entre no nosso site, na descrição do nosso curso, no site do Psicologia Nova, claro, e leia lá, porque eu vou falar de dia ímpar, dia par, e acho que nem todo mundo vai acompanhar. Então, primeira coisa, entra lá. Agora que eu sei que você não entrou porque deu aquela preguiça danada de clicar, eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo. No primeiro dia, dia ímpar, dia 1, ainda é ímpar, nós vamos lançar um PDF. No dia 2, vamos lançar a correção desse PDF em vídeo. Depois, nós vamos tirar tudo do ar. No dia 3, dia ímpar, vamos lançar outro PDF. Dia 4, nós vamos lançar um vídeo corrigindo esse PDF do dia 3. Depois, tiramos tudo do ar. Então, vai ser assim. Todo dia ímpar, um PDF novo às 7 da manhã. Todo dia par, um vídeo novo às 7 da manhã. Você vai gastar aí, em média, caso você queira de verdade acompanhar esse curso, algo em torno de 1 hora e meia, 2, 2 horas e meia por dia. E preste atenção, se você perder alguma prova, não há cristão no mundo que me faça disponibilizar para você de novo. O que eu estou dizendo, em outras palavras, tentando ser bastante delicado e educado aqui é, essa é a nossa didática, nós não vamos mudar em hipótese alguma. E eu espero de verdade que vocês entendam isso. Professor, nesse PDF nós vamos ter as questões comentadas? Não. No PDF, vamos ter as questões apenas. Os comentários, os gabaritos, vocês vão ter acesso assistindo aos vídeos, porque eu quero que vocês fiquem em casa. Nós tivemos a grata surpresa de termos matriculado mais de 2.600 pessoas no Quarentena 1, que terminou há algum tempo, vocês sabem. Nós não prorrogamos para absolutamente ninguém. Só que nós tivemos alguns alunos que tiveram uma dificuldade na interpretação do texto. E aí, eu tenho que fazer as perguntas desses alunos e já responder no vídeo, porque alguns têm muita preguiça de ler a descrição do curso e acabam dando um pouco de trabalho. Professor, como é que funciona o curso? Essa é a nossa primeira pergunta. Tem que ficar conectado, todos os dias vai ter que entrar. Se perder alguma coisa, lamento, vai perder, porque eu quero que você fique em casa. Professor, eu já comprei curso seu antes, caso real que eu estou apresentando para vocês. E eu sou uma aluna acida nos grupos. Tem como prorrogar para mim esse curso? Não tenho. Professor, estou conhecendo o site agora, adorei a sua metodologia de trabalho. Tem como prorrogar para mim o curso? Não tenho. Mais uma. Essa daqui acho que foi a mais interessante e a mais bizarra de todas elas. Professor, estou me sentindo prejudicada. Se você não estender o meu acesso, eu vou colocar o senhor no reclame aqui. Coloque. Processe. Fique bem à vontade. E aí fica complicado para mim como professor. Eu espero que você entenda isso e veja que o lado de quem produz, às vezes, é um pouco tortuoso. Dá vontade de pular na cabeça da pessoa, sim. Eu tenho vontade de explicar para essa pessoa o que é litigância de má-fé, mas provavelmente essa pessoa não vai entender isso. Ela não entende nem os dois parágrafos da descrição do nosso curso. Avalie litigância de má-fé. Professor, as aulas vão sair sempre às sete da manhã? Sim, é a nossa intenção. Talvez num dia que eu acordar um pouco mais tarde, eu acabe liberando às sete e meia, oito. Não importa, mas vai ficar necessariamente pelo menos por 24 horas ali. Aliás, somente 24 horas, que fique bem claro. Nós mobilizamos os nossos professores praticamente para passar esse mês de maio gravando aulas novas para vocês. E vai dar um trabalho hercúleo não só para atender a todas as demandas, como também para colocar isso no ar. Afinal de contas, é um curso gigantesco. Porque, claro, depois que terminar essa quarentena, nós vamos colocar para venda no nosso site. Mas isso bem depois, e acredito que você não vai precisar, porque você vai conseguir acompanhar a nossa didática. A pergunta é por que nós fazemos isso? E a resposta é muito simples. Nós queremos de verdade que vocês fiquem em casa. E a gente acredita também que o nosso aluno precisa continuar estudando. Não importa que tenhamos vários concursos suspensos. Nenhum foi cancelado até agora. Também, nós sabemos, temos alguns concursos abrindo. A Assembleia Legislativa do Ceará está aberta, vocês viram isso. E a cada semana temos 5 ou 6 espalhados no Brasil, ao contrário dos 30 que abriam há alguns meses. Isso vai fazer parte desses próximos 40 dias. Eu quero que você se mantenha estudando, que você aprenda, que você amplie o seu horizonte de referências bibliográficas e, principalmente, que você continue acreditando que é possível assumir o risco de ser aprovado num concurso. Então, de verdade, aproveita, deixa o seu reforço positivo aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal, badala esse sininho, dá o seu like, compartilha. Traz o pessoal que está meio desmotivado. Meu Deus do céu, não sei o que eu faço da vida. Nós temos concursos suspensos que vão voltar. Temos concursos que vão abrir nos próximos dias e nas próximas semanas. Isso está confirmado. Estamos esperando o ITPRN logo, logo. Além disso, nós temos muitos outros concursos autorizados ainda para esse ano. De um jeito ou de outro, eles vão acabar acontecendo, acredite. E eu volto a pedir encarecidamente, se vocês estiverem com algum tipo de dúvida, para que fique a coisa bem tranquila, natural, orgânica, até para mostrar um pouco de empatia com o nosso trabalho, por favor, leiam a descrição do curso. É fundamental, é a nossa regra de trabalho. Tranquilo? Assim, nós não vamos perder tempo, às vezes, respondendo aquele aluno, domingo à noite, brigando com a gente. A gente não deveria nem responder. Está lá escrito, meu amigo, não tem problema. Se você não está inscrito nos nossos grupos do WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição desse vídeo. Se você não está recebendo os nossos e-mails ainda, nós lançamos três ou quatro e-mails por semana na nossa Mail List do Psicologia Nova. Deixe o seu e-mail no link aqui embaixo, não é para deixar nos comentários. E se você, sei lá, estiver gostando, compartilhe os nossos trabalhos no Instagram, no Facebook, nos marque e mostre de verdade que você é uma máquina mortífera e que está junto conosco aí nessa grande empreitada. Nós não te abandonamos nem na quarentena 1, nem na quarentena 2. Material de qualidade, uma excelente experiência, tudo para vocês se manterem aí na frente. Ah, Alisson, como é que eu faço para saber sobre os concursos abertos, o que está acontecendo, como é que eu faço para estudar melhor durante a quarentena e tal? Acompanhe sempre as nossas lives, nosso Instagram, nosso Facebook. Vai aparecer tudinho aqui embaixo, em algum lugar, eu não sei onde. Eu sei que botando o like fica ali. E se você não apertou ainda, faça isso. Nós sempre estamos divulgando nossa revista, por exemplo, com os concursos abertos, as expectativas de concursos. Prefeitura de Belo Horizonte, estamos aguardando. TJ Minas Gerais, estamos aguardando. TJ Rio de Janeiro, que vai reabrir as inscrições, nós estamos aguardando também. Enfim, gente, tem muito concurso. Os concursos vão continuar acontecendo. Isso faz parte e tem muita, muita, muita gente estudando. Lembrando que o Psicologia Nova não só foi pioneiro no lançamento de um curso para concursos de graça na quarentena 1. E aqui eu agradeço muito a nossa aluna Wesley. Foi por conta de uma postagem dela que eu tive essa inspiração. Curso para o Enem de graça. Por que não para concurso? E aí fizemos o nosso quarentena 1. Um grande abraço. Olha, essa edição ficou bem profissional, viu? Só faltou você se inscrever no nosso canal e deixar o like, meu amigo. Não custa nada. Aproveita, escreve aí embaixo o que você achou. Como é que você está estudando? Qual vai ser o seu próximo concurso? Quais são as suas expectativas? Vamos fazer um bolão? Quando que você acha que de fato essa quarentena termina? Bota aí uma data. Não sei se dá para fazer um bolão disso, mas enfim, não está valendo nada. Mas escreve aí embaixo. Fui. Fui.